Com biquíni minúsculo, Luciana Gimenez exibe corpo escultural e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Uma das mulheres mais belas do Brasil, Luciana Gimenez, resolveu esquentar o clima na web ao compartilhar registros pra lá de ousados em suas redes. Nas imagens, a gata surgiu com um biquíni minúsculo exibindo seu corpo escultural enquanto fazia diversas poses sensuais. Impactados com a beleza e ousadia da morena, seus fãs não resistiram e foram só elogios nos comentários da publicação. O tempo não passa para ela, tá cada vez mais gata, admirou uma seguidora. Essa mulher é uma obra de arte, afirmou outro fã, gata e muito sensual, diz para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Luciana Gimenez? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!